E salve meus queridos, voltamos hoje de novo com mais uma jogatina da nossa heroína Laila Croft, o Tomb Raider do ano 3, a gente tinha parado aqui na última jogatina, eu fiquei de fazer vídeos cara, de 20 minutos, mas como o Tomb Raider é um jogo bem irado, eu decidi estar fazendo aí uma hora de jogo, vamos fazer a primeira vítima aqui, esse cara aí pode criar maior problema se eu matar ele na hora errada, ele ta se comunicando com a gelatina Mano, talvez ela caiu, não, eu não acho que sim Já tem ninguém queira isso O problema todo é aquele ali ó, que ta ali atrás daquela filastra ali ó, aquele ali que, é o que incendeia isso tudo aí O que foi isso? Que coelho cara O que foi isso? Eu vou ver se eu posso encontrar O que diabos? 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 É? Só tem mais um. Eu queria incendiar isso daí. Que certeza. Eu vou ver. Primeira vez que eu vou fazer isso. Vou colocar aqui na cabeça. Começamos bem aqui na play. Podia ter começado melhor. Eu queria tentar mais um pular logo. Acho que alguma coisa saia errado ali no espírito dele. Cara, eu nunca passei tão rápido dessa parte aí. E eu tenho que ter uma tocha acesa. Um secret. Agora eu vou ter que acender uma tocha. Pra pegar aquele caixote ali. Tá pendurado. Ela ainda não tem habilidade de acender tocha manualmente sozinha. Mais grana. Isso tudo me favorece. Isso tudo me favorece. Eu posso fazer isso. Eu vou ter que fazer isso. Vou ter que fazer isso. Aí, eu vou ter que fazer isso. E eu quero ir. Tem que fazer isso. Que legalmente. Isso! Ruff, eu estou vindo! Obrigado que você está vivo! O Ruffo não tem nada a ver com isso. É bom ver você, garoto. Desculpe, eles fizeram um número real no seu dedo. Não, parece mais pior do que isso. Você ouviu de muitos de outros? Nada. Espera, o que você está fazendo? Os uros levam minha comida, o trânsito dos livros, não. Se nós não conseguirmos isso, nós não conseguirmos sair desta isla. Você precisa de bandas, de morfim, de anticepto. Nós também estamos no parque. Certo. Exatamente. Vá, vem. Vá, vem. Vá. Oh, não. Não, não, não. Não! Não, não. Não faça isso para mim, você norte-se bastard. Ok, ok, ok. Oh, thank God he's still alive. Oh God, what am I doing here? Malditos lobos. Pensar que ainda vou ter que enfrentar aquele lobo lá. Bom, aquilo ali eu sei que não vai dar para me pegar, cara, agora. O máximo que eu vou fazer, acender o shot ali, mas eu acho que não vai dar para pegar aquele item ali ainda não. Eu acho que não vai dar para pegar aquele lugar. Está com cara de ser com aquela flecha, aquela flecha que... Ah, mas isso não vai até lá. Não vai até lá. Está vendo? Se alguém souber aí se tem outra foto... Pode falar nos comentários aí, mas eu acho que ali é só com aquela flecha mesmo, aquela flecha do fogo. Fogo não, aquela flecha que puxa as coisas, entendeu? Eu acho que é só com ela que é possível pegar aquele... Aquele item ali, então a gente vai fazer umas coletas aqui. Se der para coletar, eu vou coletando. E aí, não? Não, não foi um pouco aqui? Não foi isso? E aí? E aí? E aí? Ainda dá um aspzinho já esse daí, tá dando. Nada, nada não, já ajuda. Bem foda. Bem foda. Bem foda. Mais dois. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Daqui a pouco ela vai encontrar o novo. Sem que pressa. Bem foda. Bem foda. Bem foda. Bem foda. Bem foda depois. Tchau, tchau. Se eu te encontrar mais alguma coisa aqui, a gente tá de volta não. Tchau, tchau. 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 Não é ruim. Como é uma jovem como você que aprende a fazer uma coisa assim? Lançar em 9 velhos. O wolf não tem nada na pôdia de uma pôdia. Ei, você tem. Boa trabalho. Então, eu acho que o plano é levar isso para a torre de rádio? Você nos dá o melhor modo de transmitir um sinal forte em todas as direções. Olha... Lana... Nós precisamos enviar o dano SOS. E eu não vou cair em qualquer momento. Sim, eu estava com medo que você ia dizer isso. Você pode fazer isso, Laura. Depois de tudo, você é um sinal. Eu não acho que eu sou um sinal de sinal. Claro que você é. Você ainda não conhece isso. Então, eu espero que seja mais rápido, então. Apenas... Fique cuidado, Laura. Ele deve ter mais de um final. Ou seja... Pessoal você pode precisar das últimaszas. Então agora a gente aprendeu a fazer escalada, né? Agora eu vou aqui no meu bazarzinho. Comprovo outra ideia. Essa habilidade é o meu. Deve aumentar a minha possibilidade de encontrar mais baú, né? E a dano aqui. A gente tem tudo aqui direitinho. A gente tem mais alguma coisa. A gente ainda vai ter que apontar. E os pontos não tem nem um ponto por um ponto. Gastei os totinhos. Então agora a gente vai escalar a montanha, galera. A gente vai seguir por essa montanha de talonais. A gente vai escalar a montanha. A gente vai escalar a montanha. A gente vai escalar a montanha. Vou botar um baú escondidinho ali, ó, vou correr risco mesmo, tá bom, e aí Gold. Agora, eu vou botar um baú escondido. . . . . O que é que você achou? Um zote que foi lá lá... Dois zotes... Não deu nada a peixe, né? Beleza então! A pereta acabou tão rápido... Tá um pouco quente e não percebi... Que galinha salvou... Estou acertando... ... ... Que chode... ... Achei Achei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hey, Lara, you're going to need to find the communications console. It'll look like a bunch of old switchboards. Okay, I'll let you know when I find it. Hey, hey, wake up, wake up, we got a intruder. Come on, come on. Please, you don't need to do this. Hey, you. Now, what? I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Hey, I'm ready. Hey, I'm ready. Hey, you're going to be next. Hey, I'm ready. You're going to go. Hey, I'm ready. You're going to go. Okay. Hey, I'm ready. I have a bad feeling about this. I'm telling you, Reyes, it's mechanical, not an electrical problem. Now, Alex. This looks like it might be an electrical problem. You think? Oh, hello. Hey. Is this little fox, huh? Yeah, she's cute, huh? Yes, Alicia. Alicia. It's my daughter. Oh. Fourteen years old and smarter than you'll ever be. She must get that from her father. Don't give him the attention. And, yeah. I'll take a look at this. Probably electrical. From her father. Nice one. So I was on the lock, right? Doing a spot of midnight fishing. Hey, Grim. Time to button down the hatches. I'll be right with you. So I was on the lock, right? And this thing comes... Looming at me. Looming out of the water it was. So I give a real glass... A kiss, you know. Gets your... A trouble... Nine times... A ten that does... Took me a week to sleep that night off. And I've not touched a drop since. See you at dinner, Sam. All right. Can we take B-roll, please? Thank you. Dr. James Whitman... Filler fifteen, take three, and... Action. Dr. James Whitman... Now, take a firm grip. Then slice him down the belly. Like this. Dr. James Whitman... E aí E aí E aí E aí Cabeça CUT 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 É... 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 Eu vou pegar ele E aí E aí E aí E aí D O que é isso? Vamos fazer você parecer como Gordon Ramsay em edição Dr. James Whitman, Filler 15, take 4, action Ok, agora take a firm grip E slice them down the belly Like that I've studied them so much I can see charts on the back of my eyelids But if I'm not right about Yamatai Being in the Dragon's Triangle I remember when you found that in one of your father's days You ran up and showed it to me Dressed in your penguin pajamas I was 5 years old, it was my first find You've got great instincts, girl You just have to trust them That's what my father used to say Now there was a man that ran on instinct For better or worse He would've been so proud of you, Lara We're getting closer to the storm Well, whatever's coming We'll get through it, eh? Okay, Lara Put yourself together They can't do anything And save this You're on the right hand And you can see how nice The orange And it's too interesting I can see Parece que é pra cá que o jogo continua. É, pra cá não. Bacamente. Temos companhia ainda. Os caras não morreram. Os caras não morreram. Os caras não morreram. I'm notinginando! Isso é um grande jovem! Não vai, não vai, não vai. E aí Vocês vão ter que sair pra boa Não adianta que vamos ter que partir para dentro do problema. Será que essa ponto 30 ainda tem alguém ainda? Atirando nela? Vamos ver. Não. Vamos lá. Vamos lá. Ei, quantos estão lá? Só um de novo. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Ouch! Ah! O que é isso? O que ele acha? O que ele acha? O que é que ele acha? O que ele acha que ele acha que ele não é? Não adianta ter pressa, cara. Enquanto eu li ali o meu secret, tu me atacava. Não adiantou a pressa. Não adiantou a pressa, cara. Esse bunker. World War II era. Probably Japanese. It's freezing. You okay? Fine, fine. Just do the job. How many came in from the new rats? Come with us. It's running a night for a wind itself. No problem. No problem. I got your night. Careful, careful! It's loaded with fuel. Get over here! Oh, shit! Vou dar um pé que vinha mais. O que é isso? 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 Eu não acredito que eu lembrar e que eu souber, aí eu vou fazendo. Deu mais égito, tá vendo? Nada não ajuda. Nada não ajuda. Isso é só depois. Eu até abri o gás aqui se não estou enganado. Uma rua do gás. Eu vou ver você morrer agora. Não liga! Não liga! Justine! Por favor! Ai que você queria! Expedição... Expedição... Go to hell. E aí? Fala. 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 Eu vou te fazer meu cabeça. Ah! We got her! Someone get around her, we're taking fire! Ah! You are coming down! Ah! Brother! Help! O que é isso? We had you, you had some headshot. It's not right at the ear, you know. Father Matthias set us free. From what? This island? It's not right at the end. Ah! Another one? I'm going to kill you. Ah! 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 What a hell! What a hell! Alex, are you there? Yeah. The console's a wreck. Damn it. Well, unless you see a radio shack around, you're going to have to patch it manually through the maintenance panel. Okay. That sounds simple enough. Yeah, well, uh... You're going to have to find it first. On those old towers, they installed those panels. High up. I mean... Way high up. Climbing again. Great. That's what she did. That tower better work after all this. That tower better work after all this. ¡Sno! Bueno, listen. ов.. This isn't normal! It's wideちゃ tone. So cor próximo amen. Eu ganhei habilidade, e posso comprar algum item para a minha arma. Por isso que agora fluiu as coisas para a minha guarda. Capacidade de munição, isso é bom. Agora vamos ver aqui no bazarzinho, o que se pode comprar com isso. Melhorar flash. Ai a corda ai. Será que eu comprei aquela habilidade da corda, é isso? A pereta também está melhorando. Parece que é só isso mesmo. Esse item já está completo. E é só. Eu não vou seguir agora a nossa aventura. Vai ter treta aqui. E esse eu já fui visto. Caramba, quantos estão lá? Ele não morreu não em. Acho que ele não morreu. Eu não vi, mano. Que droga, hein. Eu não vi esse cara ai, rapaz. Eu não vi esse cara ai, rapaz. O cara não saiu, meu. Caraca. Eu não vi! Eu não vi, mano. Eu vi. Eu! Eu vi. Eu veni nos perigus. Caraca, eu estou fazendo um bom perrengue, esses caras. Pô, cadê minhas armas, meu? Já acabou tudo, só tenho a flecha mesmo. Vamos ver aqui. Não achei não, coletei. Aquele da passiva? Essa puta passiva. Eu lembro de ter apertado para trocar para ela. Eu acho que claramente que eu tenho que ver. Eu acho que claramente que eu tenho que ver. Que empurra não é!! Stop her! Stop her! Damage! Over there! How did she get that goddamn machine gun?! Lul chum! Que bom! Que bom! Que bom! Ah... Que bom! 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 Ah... Ah... Acho que acabou, hein? Vou agarrar um boleto aqui, vou encarar um boss aí agora. O que é que você está fazendo? Não, 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 não. Não, não, não. Ok, fiquem. Você pode nos dar. Ah, não, não, não. Ha, ha! Keep firing! Keep wasting your ammo! Your zombies are useless! Is that the best you can do? Is that all you've got? I'm coming for you! You've got the best you can do! This is a munição! Oh my God! I have a flecha mesmo! I'm coming for you! Ah! You're fine! You waste your ammo! You're done! You're going to die! Time to die! You're going down! You're going down! You're going down! You're going down! I am going down! Come down! Ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Mais um secret, mais um ponto de habilidade, encontre um acampamento. Isso é bom. Um negócio bem escondidinho. Porta escondidinho ali. Torre de rádio. Um acampamento aí. Maravilha. Colecionadora de ossos. Recuperação do teste. Deixa eu ver. O que que é isso aí? Colecionadora de ossos. Me ajudar a upar mais. Vamos aqui no equipamento. Flecha no momento não dá para melhorar. Melhorar a peretinha. Vamos usar ela também. Isso não dá para melhorar. E essa arma não atributo. Apertura de ejeção polida. Começar a melhorar essa arma também. E é só isso. Vamos ver para que canto a gente vai. Vamos lá. Eu acho que é para lá, cara. Tá certo. É por aí mesmo. Dói de comunicação, né? Ok. Aqui vai. Ok. Que ordem que as caras começaram a se desfazer. É, Lara, eu estou dentro do contra. Eu vou praticar mais a vida da nossa heroína. Toma-lhe mais escada. 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 Ok. Toma-lhe mais escada da transmissão. Ok. Alright, find the emergency channel And get a clear signal on your radio Before you broadcast the SOS Hey We got everything crossed for you down here, LC Thank you And tune to the International Emergency Broadcast Response System As identifying a situation at the landing page coordinates Stand by for a response And tune to the International Emergency Broadcast Response System Please identify your situation at the location coordinates Stand by for a response And tune to the International Emergency Broadcast Response System Please identify your situation at the location coordinates Stand by for a response And tune to the International Emergency Broadcast Response System Please identify your situation at the location coordinates Stand by for a response And tune to the International Emergency Broadcast Response System Please identify your situation at the location coordinates Estabele para uma resposta. Uh Convente ao 27 Bob Uh Convente ao 27 Bob Uh Convente ao 28 Bob Era para mim interagir perto do ar, botão de ação. Era para mim, era o meu heró! Woohoo! Hey, Raina's actually just cracked a smile. Right. Need a signal. A fire. Fuel. Flames. I can do that. Ainda bem que para descer está mais fácil. Bem menos complicado. Ah, essa é uma forma de descer lá. Para quem sabe, né? Quem tem instinto já de aventureira. Tanks de combustível. Uma caixa de aí. Houve equipamento adquirido. Ah! 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 Vou prender, olha lá, sozinho. Prendeu agora, acender fogo sozinho. Já vai ser usado aqui mesmo isso. Eu errei cara! O que é que é que é? O que é que é que é? Olha aí, sim, não estou só de novo. Ah não, é isso. É isso. Ah, é isso, hein? O que é isso? Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Olha aí. O que tem na vacância? Modelo desbloqueado, é o principal direito. Tem um piloto ali. Alguém de paraquedas ali. Parece que esse é o único piloto. Pulei a raiva. Era para mim ter pulado nessa parte virada. A gente vai entrar em torno. A gente vai entrar aqui para mim. A gente vai entrar aqui no mundo. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. De novo! Ela não agarrou a Lirma. Eu perdi a Lirma. De novo, ela não agarrou a Lirma. Você perde a gente, mas não agarrou a Lirma. O que você perdeu? De novo, ela não agarrou a Lirma. Você perdeu? Cura a boca! O que que é isso? O que que é isso? Vá fora! Vá fora! Vá fora comigo! Caraca. Muita pilota. Agora é nossa vez, mano. não tem boletinha morreu esse foi rápido eu estou no trabalho assim agora ela pode acender por aqui a gente prossegue e olha o acampamento ai tem que ir ai não tem que dar pra entrar nada não tem que dar pra entrar nada não tem que ir mas temos mais de uma hora jogado ai valeu você que assistiu o vídeo até agora grande abraço do Gaia e até a próxima valeu tchau 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 tchau